Vim Tantareandê Vestido de cetim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar A lua descansa meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz agarpo não saber Que essa dança é meu bem querer Que jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for Quero ser seu pai Rodei de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Vestido de roda andei Vestido de roda andei Vestido de roda andei Vou e faço trégua, sou mesmo assim Por onde for, quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que esta terra encerra, meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for, quero ser seu pai Olha a lua mansa se derramar A lua descansa, meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for, quero ser seu pai